Fala Machines, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, como eu sempre digo aqui, a gente sempre traz máquina, mas hoje a gente tá zerando o game e tá trazendo uma super nave. Hoje a gente vai trazer pra vocês uma McLaren, então fica aí e confere. Só lembrando aqui, clica no gostei e se inscreve no canal, mas fica até o final. Quando a gente fala McLaren, automaticamente a gente lembra de carro da Fórmula 1. Não é o Fórmula 1 que a gente vai trazer hoje, mas é sim um carro de rua, super esportivo, que vem com bastante configuração de um carro de pista. Então é um carro divertido pra você usar na rua, com toda a esportividade de um carro de pista. A gente tá falando de uma McLaren GT 2022. Galera, ela tá na casa aí dos 2 milhões e meio, o valor dela. E ela é um ano 2022, mas ela tá com incríveis 3.600 km rodado. Carro que praticamente não andou. Um carro praticamente zero, né galera? E o motor dele é um motor de 4.0 V8. Ele conta com câmbio automático de 7 velocidades. E já vem com as borboletas no volante também. Galera, esse carro vem com uma potência máxima de 620 cavalos. É muita potência embaixo de um capô. E a sua velocidade máxima é de 326 km por hora. E o seu 0 a 100 fica na incrível casa dos 3.2 segundos. E ele vem na cor laranja Venturi. Ele também conta com o diferencial que é a distribuição eletrônica de frenagem. Com certeza deixa o carro aí mais eficiente e seguro nas frenagens. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve no canal. Que assim sempre que a gente lançar vídeo vai chegar pra vocês. Valeu galera, obrigada.